Já que você tá falando de custódia, o Jadson mandou lá no chat do YouTube. Já que você tá falando de custódia, Ilius, tô por aqui pra fortalecer no like e aprender um pouco mais. Me diz que bochicha é esse que tá rolando com a Tails, só porque o governo americano patrocina. Não, descobriram uma falha de segurança na Tails e pediu uma atualização. Você tem que atualizar a hardware wallet? Volta e meia essa atualização pra hardware wallet. Tem atualização pra code card, tem atualização pra ledger, tem atualização pra sistema operacional, Linux, tem atualização o tempo todo. Então o que você tem que fazer? Achar uma falha de segurança em certas versões do Tails, você tem que atualizar o Tails, né? É isso, né? Se o cara, ah, mas eu tenho Tails num pendrive. Bom, primeiro que o pendrive não é o melhor lugar pra você fazer armazenamento de longa permanência. Pendrive tem tempo de vida curto. Você tem que levar isso em consideração, já falei aqui algumas vezes na live. Não, mas eu sou o mais seguro do mundo. Pendrive com Tails. Não significa que pendrive com Tails é a coisa mais segura do mundo. Se a pessoa tem acesso físico ao pendrive, ele pode, por ventura, eventualmente conseguir, num Tails mais antigo que não esteja atualizado, pode conseguir extrair informação. É uma realidade. E aí o que você faz? Você vai atualizar o Tails, atualiza tudo e fica bem de novo, né? Muitas das pessoas, essa é uma realidade do nosso ecossistema, é da realidade das pessoas. Se a atualização não for automática, a galera não faz, saca? Se a atualização não for automática, a galera não faz. Só tem uma atualização, faço depois. E a atualização de segurança, cara, tem sempre. Não é porque o Tails é seguro desde que esteja atualizado. A wallet é segura desde que esteja atualizada. O website é seguro desde que o sistema onde ele tá rodando esteja atualizado. Seja o web server como o sistema operacional. Não adianta você falar, meu Nginx tá super atualizado, mas o sistema operacional, o SSH, não tá. Aí o cara vai, entra na sua máquina e passa a essa que você tem, né? Então, todo sistema precisa de atualização. Pra todos os sistemas aparecem falhas de segurança. Qualquer sistema, qualquer um, aparece falha de segurança. E quando, por ventura, tem uma atualização, É pra fazer, tem que fazer. Se não fizer, você fica aí sujeito à vulnerabilidade. E pode ser uma vulnerabilidade que permita um ataque. Ou pode ser uma vulnerabilidade que dá um erro de memória, vai lá e apaga tudo. Sei lá, sei lá. Pode ficar... Se existe atualização é porque ela tá corrigindo alguma coisa. Principalmente atualizações de segurança. Aí o pessoal esses dias também fez uma treta, né? Que você falou aí do Tails. Que tá, ah, o pessoal tá fazendo mal fordunas por causa do Tails. Fizeram também por causa do Umbro. O Umbro fez um sisteminha pra te avisar Quando tem uma atualização. Só que pra ele te avisar Quando tem uma atualização O seu servidor tem que ir lá no servidor dos caras E perguntar Oi, servidor. Tem algo novo? O servidor precisa saber. E aí, os caras tão lá, tão capturando o IP. Pô, cara, é um sistema de atualização. É óbvio que eles podem guardar ou não. Os caras falaram que não guardam. Mas é muito óbvio Que um sistema na internet Se sai de um lugar E vai se comunicar com outro Nem que seja pra falar Tem atualização O IP vai junto. É da natureza do TCP IP. Por isso que o protocolo chama TCP IP. O IP acompanha Todo pacote Que vai pra lá e pra cá Dentro da internet. E aí, a galera fez Mó o gazar. Porque os caras tão guardando o seu IP Não sei o que Os caras falam Cara, a gente não guarda o IP. Embora pudesse Porque o IP vem A gente não guarda A gente não faz nada com o IP Mas a gente precisa Do IP Por quê? Porque ele precisa Mandar pra você O pacote da sua máquina Com o que Tu precisa ser atualizado A sua máquina Vai lá no servidor dos caras E fala Olha, eu tenho isso Isso e isso aqui Tem atualização pra isso Isso e isso? Tem, tem atualização pra isso E isso e isso E é só isso que os caras fazem Fizeram o maior furdúncio Os caras que não entendem Como funciona um sistema De atualização Aí que tá Se o Umbrell O Umbrell não faz Atualização sozinho Mas ele te avisa Que tem uma atualização Te avisa Se avisando Que tem atualização A galera acha Que é ruim Se não avisar Que tem atualização A galera não vai fazer Atualização E se não Meu amigo Aí se não fizer Atualização Do Umbrell E o maluco Perde os bitcoins Porque a atualização Não tinha sido feita Vai sobrar pra quem? Vai sobrar pra quem Compilou o sistema Pra ele Com toda certeza Vão entrar na justiça Vão tentar tornar O cara responsável Pelos bitcoins Que o cara perdeu Mas ele não fez atualização O cara tem atualização Direto Tem atualização Da bitpay Da bitpay não Desculpa Da lnbits Tem atualização Da btcpay Tem atualização Da lightning Tem atualização Do bitcoin core Tem atualização Do electors Tem atualização Da samurai Tem atualização De tudo Tudo que é core Tem atualização Precisa fazer atualização Se você não mantiver O seu sistema atualizado Você corre o sério risco De ser hackeado Ou de uma falha Uma falha X Pode ser uma falha De alocação em disco Não é disco Em storage Em storage Ou uma falha De alocação em memória Que vai lá e corrompe Umas paradas E perde tudo E cara Pode ser uma coisa besta Como pode ser uma coisa séria Agora a parte mais importante é Mantenham Seus sistemas atualizados Quer ter bitcoin? Quer fazer autocustódia? Atualizado Tem hardware wallet? Tem que estar atualizada Tem Linux? Wallet no Linux? Electron? Mantenha atualizado Não corra o risco De ter um sistema desatualizado E a maioria tem A maioria deixa de lado As atualizações Não deixem passar As atualizações Seja lá do que for Seja lá do que for Você coloca Todos os bitcoins Em risco Pelo simples fato De não fazer uma atualização Onde os bitcoins Estão guardados É isso É isso É bochicho É história Isso Quer ter bitica? Não seja vacilones Quer ter os bitcoins? Não seja vacilones Não sejam vacilones Vacilones perdem bitcoins E a culpa Aí vai E aí a pessoa sempre Depois que perde Quer terceirizar a culpa Quer achar o culpado Porque assim Se a culpa é dele Bota em quem ele quiser Não é? Não faça sequinagem Com você mesmo Não faça sequinagem Tá saindo sequinagem? Manda o sequinagem Não faça sequinagem Não faça sequinagem Né? É isso aí Não faça sequinagem Não faça sequinagem Não faça sequinagem Obrigado.